Oi, oi, donas de casa, bem-vindas a mais um vídeo. Hoje eu vou ensinar pra você como eu removi todas as manchas do piso da minha casa, gente. Vocês vão conferir junto comigo. Em um recipiente você vai colocar um pouquinho de água pra ferver, cerca de 250 ml. Depois que ferver, não precisa ferver, gente. Espera ficar um pouquinho morno pra quente. Porque precisa estar bem morninho pra colocar o creme dental, senão ele não se dissolve, tá bom? Coloca aí um pouquinho de creme dental, mais ou menos a quantidade que você usaria pra escovar os dentes. Dá uma mexida e pinga um pouquinho aí de óleo de peroba, tá? Não muita coisa, porque se for muita coisa vai ficar escorregadio e não é o que a gente quer. Aí agora é só a gente mexer tudo isso muito bem e vamos passar o pano, gente. Vai dar brilho, vai retirar manchas e vai deixar teu piso com cara de novo, gente. Podendo ser utilizado em porcelanato, em cerâmica, enfim, gente. Olha esse resultado, já vai dando brilho. E sabe aquele resultado que quando seca fica brilhoso? Pronto, gente. É exatamente isso que você vai ter e que você vai observar logo na primeira vez que você for fazer. É uma dica também muito interessante pra você fazer quando for lavar o banheiro. Uma diquinha super incrível pra você estar utilizando na hora da lavagem do banheiro e na faxina geral aí da sua casa, gente. Olha esse brilho, que maravilha. Eu simplesmente adoro. Essa é a minha receitinha número 1, a top 1. Vamos pra nossa segunda dica do dia, porque eu tenho outra dica bem bacana pra você. Principalmente se você é muito vaidosa ou vaidoso. Se você está com a região do colo e pescoço cheio de manchas e rugas, vou te passar uma dica caseira que pode te ajudar bastante. Aqui eu tenho o bicarbonato de sódio que vai atuar em cima das manchinhas, gente. O bicarbonato ajuda a eliminar manchas com facilidade. Coloquei apenas aí meia colher de café e agora vou colocar uma tampinha de glicerina. A glicerina você encontra em qualquer farmácia e tem um poder hidratante impressionante que vai ajudar a firmar essa pele. Dá uma mexidinha aí como vocês estão vendo aqui no vídeo, olha só. E agora é só a gente passar na região. Fica muito fácil fazer a aplicação porque se torna aí uma pastinha, tá bom? Você pode ir passando na região do colo, pescoço, onde tem manchas, onde tem rugas e onde a flacidez já está incomodando bastante. É importante lembrar você que antes de passar na pele, você tem que fazer um teste alérgico antes pra se certificar de que você não vai ter alergia. Algumas pessoas podem ter alergia principalmente à glicerina. Então faz um teste alérgico antes de sair aplicando. Pode passar no rosto? Bom, se você fez o teste alérgico e deu tudo certinho, pode sim. E ainda aproveita e passa nas mãos que são regiões que quando envelhece enche de manchas de sol, enche aí de algumas manchinhas de idade. Então vamos cuidar dessa região, gente. São coisas e ingredientes que você pode ter aí de fácil acesso na sua casa. E é isso, vou ficando por aqui. E antes de você sair desse vídeo, curte o vídeo pra nos ajudar. Compartilha com alguma dona de casa que você conhece. Se você está aqui pela primeira vez, te convido a se inscrever, ativar as notificações. E é isso, beijo grande, que Deus abençoe sua casa poderosamente. Tchau, tchau.